Olá, boa noite, Mica e bem-vindo ao nosso programa num momento marcado pela presença do cinema africano em língua portuguesa na principal plataforma de streaming do mundo. O filme Resgate está a ter um enorme sucesso. Esperavas este fenómeno em torno da tua primeira longa-metragem? Era esperado? Boa noite a todos. Muito obrigado, Conversas de Sul, pela oportunidade. Aqui, Mica Fonseca, de Moçambique. In the house. Não esperávamos, não, que o filme fosse assim, que tivesse um impacto que tem estado a ter. Esperávamos, sim, ter um impacto aqui em Moçambique, das pessoas gostarem do filme, mas não desta maneira. Então foi uma boa surpresa. O filme já foi lançado no ano passado nos cinemas e um ano depois volta a ganhar vida entrando na plataforma Netflix. Parece que o filme foi feito ontem. Ainda hoje eu estava a falar com o Pipas Forjás, que é o produtor do filme, o diretor de fotografia, a pensarmos que nós já filmámos este filme em 2017. Foi entre 2017 e 2018 que fizemos o filme. Já vamos há dois anos sem fazer um filme. E, no entanto, o filme está com esta força toda, parece que foi feito ontem. E é muito gratificante para nós. Não esperávamos mesmo e estamos muito satisfeitos com isso. Ómica, e na tua opinião, aquilo que estava em falta e talvez o segredo deste sucesso é que, pela primeira vez, uma grande parte dos espectadores, e é mesmo uma grande parte, tem pela primeira vez um filme onde são mostrados os sítios que conhecem, representado por atores que o conhecem, sobre o modo de vida e de estar que o conhecem. Ou seja, o cinema norte-americano pode estar a perder a hegemonia mundial e está a ser substituído por esta nova produção de cinema. É este o segredo? Os espectadores reverem-se naquilo que estão a ver no produto final? É exatamente isso. Nós achámos que sim. Achámos que o resgate teve este impacto todo porque as pessoas, pela primeira vez, estavam-se a ver na tela. Pela primeira vez conseguiam ver as estradas onde eles caminham todos os dias, os sítios, os símbolos da nossa cidade, a textura da própria cidade, as pessoas, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. E o filme aborda um pouco disto, disto tudo. O filme não fala só do crime, como fala de muitas outras dificuldades sociais que a gente passa no dia a dia. E acho que foi um pouco disto que fez com que o filme se tornasse um sucesso, porque as pessoas realmente estavam-se a rever na tela. Nós conseguimos levar pessoas que nunca tinham ido ao cinema na vida, simplesmente porque era um filme moçambicano e que tinha este hype todo e que todo mundo estava curioso de querer ver, de querer ouvir e ver a sua história. E acho que é um pouco sobre isto. Que a gente também quer continuar a contar as nossas histórias, porque achamos que teve este impacto e que provou que, afinal, existe audiência local para filmes locais, existe audiência africana na diáspora e existem outras audiências também que estão interessadas em ver filmes africanos. E isto provou... Ó Mica, e desculpa interromper, mas isso também demonstra que o facto do filme ter alcançado o top 5 dos mais vistos da Netflix, ou seja, há muito mercado além do interno em Moçambique. E o cinema africano, em língua portuguesa, está a conquistar público fora de portas. Esta é que é a verdade. O sistema africano está a conquistar o mundo, sim, aos poucos. E o cinema palope principalmente, porque não há... Temos algumas produções, mas não temos muitas produções divulgadas em plataformas internacionais que as pessoas podem ver, como no Brasil, como está acontecendo no Brasil, por exemplo. Exatamente. É um fenómeno muito interessante para nós, porque nós nunca imaginámos que o filme pudesse chegar aos top 5 no Brasil. Mas, no entanto, isto mostra que a própria comunidade brasileira também está interessada em ver filmes de outros países. Filmes falados em português, vindos de África, vindos de Portugal, etc. E acho que isto é importante. A gente espera que o resgate abra outras portas para outros filmes, noutras plataformas, nesta plataforma. E que a gente continue a trabalhar e que os nossos filmes continuem a ser divulgados, porque também merecem estar lá e merecem ser vistos e têm qualidade. E acho que para a gente dar continuidade a esta indústria que a gente está a tentar criar, é, tenho que dizer, um pouco por aqui, de podermos mostrar os nossos filmes. O resgate provou isso. O resgate ficou oito semanas no cinema, jamais visto aqui em Moçambique. É muito tempo. Apesar de só termos quatro cinemas, conseguimos levar quase 10 mil pessoas para irem ver o filme. E foi muito importante para nós. E acho que isto é importante para os outros cineastas, principalmente para os cineastas jovens, de ver que é capaz, é possível, e se a gente correr atrás dos nossos sonhos, se trabalharmos, é preciso muito trabalho, é preciso muita paciência, mas é possível. Ó Mica, e será... E queremos continuar a fazer isto, a continuar a contar as nossas histórias, porque já vimos que é possível. Mas ó Mica, será certamente também com outros trabalhos, e eu sei que estão para chegar, e estamos à espera deles, por isso desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso, e um grande abraço e espero pelo teu próximo filme, que eu sei que está para breve. Muito obrigado. Um abraço para ti, um aplauso para o Mica, que está a ver-nos em Moçambique.